Salve rapaziada! Hoje eu tô indo em uma loja ali, conheci, nunca fui lá, bastante amigo meu já foi, já conheceu, falou que a loja é da hora, e eu vou pra lá, vou conhecer lá e vou pegar umas bolsas também de pipa que eles vendem, porque eu preciso organizar os meus pipa que tá tudo dentro de sacola e não tem mais sacola que aguente, então acompanha aí, hein? Aí rapaziada, hoje eu tô aqui no Israel Pipas, vamos lá! Aí rapaziada, aqui ele tem os pipa bons, bambu bambu, tem peixão também, as flechinhas, tem que ter pra molecada, murchinha, aí esses pipa aqui é uma bala, esses são rápidos Esse daqui também é bom, ó Ó os curva, os mamadão, ó, formato de murcha, mas no bambu, bambu, esses pipa são muito bons também Carretilha também, carretilha à vontade aí, ó Nossa, esse daqui é topo Aí os pequenininhos, mas quando a gente tiver forte, os peixão, os peixão grandão também, ó Tem folha, linha, o que quiser, ó, tem até linha de duas cores, dá uma hora É quatro, né? É quatro, né? Dá, olha Passa o endereço aí pro pessoal Aqui, ó, lojinha localizada, lojinha Israel Pipas, Uaricanga, 643 em Tei Paulista Ó, chega, o que não tiver ao visto aqui, se não tiver diretamente olhando, fala, ó, aqui tem tal coisa e tal coisa, é só perguntar Que de algum lugar vai sair, que a gente tem guardado É isso aí Se dá pra pipa, aqui tem Vou mostrar a bolsa também, pro pessoal ver, né? Aí, ó Eles vendem bolsa, pessoal de pipa Aqui, ó Fabricação própria aqui Bolsa pra pipa, essa daqui é uma bolsa pra pipa de 70 Cabe de 80 a 90 pipas, tranquilo dentro dela Bolsa bacana, bem reforçada, impermeável Aí é bom, né? É impermeável, né? É, pode colocar tudo dentro aí, ó Ó, é bem larga Material impermeável, ó Aqui, ó Da hora Não entra água Qualidade, hein? Qualidade, ó Bolsa top, top Isso aí, rapazada, quem quiser encostar, tá aí, hein? Pertinho aqui da zona leste Só encostar, né? Só chegar, lojinha Israel Pipas É, nós vamos fazer Israel Pipas Tamo junto Nós lá As bolsas, ó É produção própria Qual que é o seu nome? Sandra A Sandra que faz, ó As bolsas Tá tudo ali É isso aí, ó É, na luta É isso aí Tá certo É, rapaziada, ó Esse modelo Opa, tudo bom? Beleza? Top, hein? Aê, rapaziada O vento chegou, hein? E o outro já tá lá, ó Ixi, e como é que enxerga o pau dele aqui? Olha ele, ó Olha ele, ó Olha ele, ó Dá nem pra ver a rabeola dele, ó Eu vou dar um monte de alguém ainda Eu quero mais Olha os raião subindo lá, ó Só raião, hein? Raião de bambu, bambu Tem uns aí de 70 por 70 Tem 60 por 60 Tem vários Ó, subindo lá também, ó Mais um lá, ó E aí Ó, rapaziada Primeiro relo, hein? Primeiro relo do festival, será? Caralho, tá tirando relo Vai, Vertones Olha lá Já tá tirando relo Rodou, mano Olha o cara puxando Olha o cara puxando Aaaaaaaaaaa Ih, não cortou, não Olha o verdão aqui, ó A sua aqui não cortou, não E aí É feio, cara Vai, sai correndo Vai sai correndo Vai sai correndo Vai sai correndo O cara vai ficar junto com ele, ó Cerrando ele Que daora, velho Ó, tá Olha, mano Desce, desce agora Vai que ele vai ter que acertar Ele vai tem que acertar ela Desce, agora eu peço pra ele Continua aí, ó Bora, bora Eita Fulgela Eu vou passar deeem O caramba Eu vou passar deem Eu vou passar deem On Conte ele Primeiro relo, hein? Do festival Agora vai, o vento chegou É o premiado? Olha lá, o premiado Olha lá, tá subindo, hein? O vento começou a bater, agora vai ser Só rela Olha o outro subindo aqui Aí vai subir um Leva por aqui, pelo canto é melhor Vai ficar pesado Aqui, quebra aqui? Quebra aqui? É Nossa tio Olha o bagulho Já tá com força Eu nem puxei o bagulho Já manda a linha Eita, agora bateu Bateu o vento Vai dar merda o bagulho aqui Vai dar merda o bagulho aqui Mano Subi, subi sozinho, eu não puxei não, cara Minha nossa Leva o meu lá, menino Por favor Olha rapaziada, subiu tudo Mas tá com muita força Muita força Muita força Taca Foda-se Tá mais longe Vamos perto, hein? Vamos perto Mas faz um relo bonito, hein? Relo bonito, hein? Vixe rapaziada, vai pegar, vai pegar Não queria ver Ah, tomei Foi embora Não dá não, filho Eita que agora veio, hein? Olha Vento forte Vamos ligue Já metendo um na árvore Olha os caras, tomou um relo ali Tá na linha Parado, cara É de que ele, da horta? É, foi mais uma Tem nem o que fazer, pô Fica vindo agora, não Vim, esse relo nosso é de pipa Que você deu igual que eu dei, hein? Vem, dá aquela passadinha e volta Pra pegar morrendo O cara veio pegar morrendo ali, esticar dando do cara Eita, nossa, o cara já tá lá no relo Tá na linha? Cortou Cortou Aí, rapaziada Nossa, abriu em três, mano Nossa Olha Pergadíssimo, mano Ó, se eu estivesse lá Foi embora Olha lá, rapaziada Quebrou a linha, ó Muita força, mano Muita força Muita força Olha lá Olha lá Vamos no preto, ó Tá sem serota Tá sem serota Foi também, ó A linha pro lugar da lá Tudo indo embora Muita força Já estamos noג Vão escurrar mesmo Já, uns famos Dá pra dar a descarregadinha pra ser Carvalho Olha, olha o Bibovino Olha, olha o Bibovino Veja o Bibovino Ele já cortou o preto também, mano Ó, os cara tá dormindo, velho Ó o outro Ó o outro piquinha já vindo Já vai pegar você subindo aí Vai pegar você subindo Vai pegar você subindo Vai pegar o preto, ó ele lá embaixo lá A linha dele aqui, a linha dele tá aqui, ó Tá atravessando aqui, ó Mas cadê a linha, velho? Não aparece? Ele tá vindo de encontro com vocês, tá vindo de encontro Puxa, gordinho, puxa, gordinho Vai tomar, velho Vamos ver, tomou Olha ele, vai batendo preto, vai batendo preto Vai batendo preto já Passou, tem que passar, tem que passar Já pegou, mano Tá pegando todo mundo Nossa Olha, rapaziada, ó Passando aqui, ó Foi embora Olha, rapaziada, o maluco tá vindo de novo Cortou, tá bom, tá bom, parabéns Tô no seu time, mano, tô no seu time Esse aqui cortou, rapaziada Olha, rapaziada, ele ficou penso Olha, rapaziada, ele ficou penso É a chilena vermelha, né? A chilena vermelha, né? Você vê que ele fica mais alto Olha, rapaziada, mas vai pegar o preto, ó Pegar o preto, o vento vai jogar, vai dar Olha o preto Puxa Não vai não, meu filho O vento desse, se você fazer sair deitando assim Você é louco Olha, a vermelha é do campo também, ó É, a vermelha é do campo também Aquele fica de graça de acumulagem, né? Fazerada, não é brincadeira não Olha o vento como é que tá Forte pra puxa Olha, olha o Raião entrando no peixinho amarelo Oxe, ele tomou Olha lá, o Raião Bateu na linha da amarela e já foi É, você vai puxando, eu vou puxar a rabiola Vou subir e sobe de uma vez pra não cair na casa lá, galera Olha, rapaziada, olha o preto, olha o preto Olha o preto cravando, olha o preto cravando Já foi Olha o baixinho vai aparar, ó Já foi Eee, fez caca, hein Nossa, bagaçou a pipa do maluco Ih, mano Ele aparou pela linha Isso é bom, hein Pela linha, pela linha Foi pela linha, pô, tô vendo aqui Eu tô vendo mais perto que você Ele apareceu pela linha do vermelho Opa, perdão, cara Ó, aquele é muxinha Ah, foi os dois, ó A rapaziada, o raião vai virar lá no preto, ó Ó, o preto já botou pra serrar Ah, poxa Só largadinha, 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 largadinha Bateu no primeiro, mano, aí Olha lá, rapaziada, o preto indo Olha o preto indo Você ia bater em quem lá? No amarelo? Já bateu no amarelo Ó, o rosa de baixo foi, mas quem cortou o rosa? Olha aqui A flechinha O negócio deve estar procurando lá, hein Olha aqui, Gabriel Olha o cara aqui na mão do peixinho, ó Olha o azul, olha o azul Cortou o raião, cortou, só não tentei Olha o carretinho Foi junto, foi junto, ó Foi junto Vai passar a linha de alguém aí, sua, gordinho Olha lá, olha lá, caindo lá, ó Que bom, menino Boa, menino Boa Aí, condição de relo, ó Olha o branco, condição de relo O peixinho aqui vira aqui, ó Vira aqui, ó Aí, ó, aí Olha lá, olha lá, aí Olha lá, rapaziada, o raião é daqui, ó Não dá pra desbicar, mano Olha a força Ele só tá com a linha esticada só Olha lá, o outro descarregando ele, ó Já vai cortar o preto Já cortou Pô, pior que não dá pra fazer nada, mano Ó, foi embora Não dá pra ele fazer nada, mano Ele ficou parado Ele ficou parado Nossa, rapaziada Ei, ó Você se parece que toda vez que eu vou gravar O carro do ovo, o carro do gás Sempre passa O peixinho vai cortar os caras na mão, ó Olha, vai virar, vai cortar os caras na mão, ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Já foi? Ei, foi embora Ei, foi embora Ixi Foi tudo embora Eita, nossa Ei, a linha lá Tá passando a do outro aqui, ó Ah, tá passando a do cara Olha o peixinho vindo de você aí, ó Aí, rapaziada Olha o do Miller aqui, ó Da esquerda Esse é o do Miller, ó E aí ele tá indo no rosa Pode rolar? Vai, vai, Gabriel Vamos ver Vai, Gabriel Vamos ver Vai, Gabriel 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 Ixi, o Pipinha vai pegar o raião, ó O peixinho Nossa, o verde foi Aí, agora vai, hein Olha o outro Tô vendo, tô vendo Tô vendo Agora enxerguei Agora enxerguei Ixi, tem dois, ó Tem dois Eita, poxa Nossa, mano Olha o outro Olha o outro De cima de cima, rapaziada Ai, 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 ó Ah, os caras tá largando nele, mano Foi mal, hein, João Ai, 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 ai Eita Ui, 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 isso Ah, poxa, mano É, rapaziada O raião do Japão, ó E esses aqui Florescente Olha a minha Tá, poxa, ó Olha a outra amarela Olha a outra amarela em cima Olha a amarela em cima Mano, ele tá cheio de linha O preto Olha a linha do outro Em cima da sua Em cima da sua Ah, é uma badala Ele tá morrendo pra essa linha aqui, ó Tem uma linha aqui da amarela Segura Pegou na rabiola dele Aê, ó, quebrou a linha dele, mano Não, que você pegou na rabiola dele Quebrou a linha Aê, caramba Carrega Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Rapaz, o deitar muito longe, mano Olha lá, olha lá Tá, poxa, mano Pegou agora, não pegou não Pegou Pegou, pegou, pegou Pegou na rabiola dele Tá na rabiola dele Deu sorte Olha o peixinho aqui, amarelo Embaixo aqui, ó Ah, é uma Olha o azul Cortou e apareceu maluco, ó Ah, patiou Ah, ele cortou ainda, ó O azul É, rapaziada É, rapaziada Os dois acompanhando aqui, ó Agora eu vim pra frente, hein Tá, poxa Abandonadas Ixi Eeeee Eeeee O outro da direita aqui, ó Mas cadê outro? Eita, poxa Olha o maluco já levou o réu Olha o cara já jogou o réu lá Nem vai dar pra me pegar Mira nele, volta nele Vai, vai, Xuxu Vai, Xuxu Você, Xuxu Vai, Xuxu Não deu pra pegar, foi muito perto Olha o outro aqui, ó Esse vai dar pra pegar Minha nossa, nossa nossa Foi os dois lá Esse tava puro Olha, rapaziada Um raiu tá aqui, ó E vai esperar o outro jogar Tem dois aqui em cima igual Um na direita E o outro em cima Acho que pega, hein? E eles vão virar, hein? Nossa! Nossa! Olha ele já subindo, olha ele já subindo Vixe, ele tomou no primeiro Ali, ali leva Abriu no meio o gogó Nossa, cortou duas vezes Ô, o Kati cortou duas vezes, mano Pateou foi um pedaço dali Que foi, cara Olha lá, rapaziada Imagina a força que não tá recebido aí Ó Um cigarrinho aqui Ó o poderlo, ó Ó o vento do carro, irmão Que talhado Nem as páticeiras Nossa, só cortou ele, mano Tá puro, é? Vou colocar a câmera aí Ah, ele tava passando o cereal Ele tava passando o cereal, rapaziada Nem secou o cereal O maluco desceu aqui, mano Você tava puro, é? Ah, meu amor Ele tá puro Ele tá puro Então vai, ó lá, ó lá, rapaziada Ó, ó Cortou, de costa Vamos ver, vamos ver Ele cortou de costa, ele tava de costa, vai Ele tava de costa, vai Ele vira, o cara vai entrar na linha dele Ele vira de costa Pro pivo Esse aí tá filmado Esse aí tá filmado Esse aí tá filmado Olha lá, rapaziada Quando o cara é casado, ó Olha lá, ó A mulher não deixa ele empinar a pipa, ó Aí fica ligando Ah, você não me dá atenção Olha lá, ele rindo, ele rindo Já era pra você estar aqui Você falou que ia voltar meio-dia Já é três horas da tarde Deve tá falando assim, ó Eu tô te esperando pra ir pra minha mãe Fala aí, fala aí Fala aí Você não quer falar nada, não? Manda um abraço aí Manda um salve aí Salve pra minha mãe Qual é o nome dela? Alessandra E a sua? Beleza E o salve aí pra todos os pipeiros aí O nome da minha mãe, tio É Siverina, tio É o que? Eu tava aí pra dona Siverina Minha mãe, tio Salve aí pro terror dos dutos, mano Analfabeto Analfabeto Você tá parecendo um alemão de bigode branco, mano Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau